A partitura mais antiga da história, Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá. Muitas pessoas nos escreveram para adicionar um modo noturno, ou modo noturno escuro, ao aplicativo e agradecer suas sugestões, mas esse recurso está disponível a várias versões. Para ativar o modo noturno basta ir ao início, pressionar o botão flutuante e a seguir o botão denominado ativar modo noturno. Em versões posteriores, planejamos melhorar este modo e torná-lo mais adaptável a todos os usuários, ao acanning que não enteam. A música é uma manifestação cultural universal, um campo artístico capaz de causar estragos nas profundezas do ser humano, graças a sua capacidade de transmitir todos os tipos de sentimentos. Mas quando essa influência foi inaugurada? A canção mais antiga do mundo data do século XIV AC e foi descoberto no início da década de 1950 em tabuas de argila por um grupo de arqueólogos norte-americanos, liderados por Emmanuel Laroshi, nas escavações do Palácio Real na cidade de Ugarit, Síria, região da antiga civilização da Suméria. Nas tabuinhas era possível ver algum tipo de inscrição, sinais cuneiformes esculpidos no barro e na língua rita, típicos de um povo no norte da Mesopotâmia. Após cuidadosa observação, os pesquisadores ficaram surpresos ao descobrir que se tratava de uma composição musical. Bem, na verdade, não apenas de uma composição musical, mas da peça musical mais antiga já descoberta, um hino de culto com mais de 3.400 anos. Minor barra B. O estado das tabuinhas no momento da descoberta tornou a investigação muito difícil. Estes estavam fragmentados e faltava grande parte da composição. No entanto, a doutora Anne Kilmer trabalhou durante anos na peça, com o objetivo de sempre reinterpretar seus acordes já lendários. E o fez em 1972, a fim de preservá-lo para a posteridade. A quem se destinava a música? A primeira música da história foi dedicada a Nikal, deusa dos pomares e mãe de Yarik, deus da lua. O seu nome significa grande senhora e fecunda, o que podia indicar a motivação de quem compõe a melodia, atrair vida para os seus campos através da oração e da súplica a esta grande divindade. Além disso, junto com a escrita musical, várias orientações foram encontradas sobre como representar corretamente o hino. Aparentemente, a harpa ou lira são apenas alguns dos instrumentos necessários para dar mais profundidade e dinamismo à obra. Muitos especialistas na área trabalharam ao longo dos anos neste marco no mundo da musicologia. Richard Finca assegurou em um de seus muitos artigos que, graças à descoberta desta peça e de seu conteúdo, pôde verificar a teoria de que a escala diatônica é de 7 notas, bem como a própria harmonia, ainda ativa, já existiam 3.400 anos atrás. E certamente mais. Seria um marco no mundo da musicologia, abrindo um intenso debate na comunidade científico-académica a respeito do surgimento da harmonia e da teoria da origem da música ocidental. De qualquer forma, sem mais delongas, aqui você poderá ouvir a música, embora seja na versão Mide, um artefato que permite que vários instrumentos musicais eletrônicos se conectem e se comuniquem entre si. E aqui está uma interpretação real do artista Michael Levy, que usou uma lira que seria o instrumento mais fiel ou mais próximo daquele que os sumérios teriam usado. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.